Olá a todos, que a paz e o Senhor esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos ao ADEC TV e agora nós estamos no quadro Minha História. Aqui nesse quadro Minha História a gente ouve os testemunhos, muitos testemunhos, muitas histórias lindas de como Deus interviu na vida de cada um. E hoje conosco nós temos aqui o William Moreira, um jovem abençoado que faz parte da Assembleia de Deus Caratinga, que congrega aqui no Templo Central. William, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigada a você por compartilhar com todos nós a sua história. Essa história serve, todo testemunho serve para poder tocar o coração, fortalecer as pessoas e ver como Deus age na vida de cada um. Porque cada um de nós sabe de onde que Deus nos tirou, o que Ele fez e a dor e essas alegrias que a gente carrega, né William? Experiência, né? Experiência. Marca a vida da gente e serve para edificar outras vidas, né? E serve para edificar outras vidas, outras histórias, né? Isso. E a gente tem que testemunhar sempre. William, para começar, vamos lá. Vamos falar primeiro da sua família. Você já nasceu num berço cristão, cristão evangélico. Meus pais sempre foram muito envolvidos na obra de Deus, né? Sempre foram voluntários, assim. Quando a gente ainda era criança, saíram para pregar, saíram para louvar, né? Sempre foram muito empenhados mesmo por amor, sabe? Aquela dedicação. São trabalhadores rural e deixavam os afazeres e iam atender convites. Eles cantavam na região de Matipó, né? Onde eu cresci. Saiu de Matipó. Isso. O Gé costuma brincar. O William Moreira é gente boa demais. Só tem um probleminha que ele nasceu no cobre da revolta. Só podia ser o Gé. Então, foi onde eu cresci, onde meus pais trabalhavam e nós herdamos isso deles. Esse amor pela obra de Deus, essa herança, né? Essa herança. E vocês, William, tanto seus pais como você e seus dois irmãos, vocês são três filhos, né? Isso. Três homens. Vocês são envolvidos no Ministério de Louvor. Sim. Você é ministro de louvor aqui no Tempo Central, faz parte também lá do Ministério Ello. Sim. E conta um pouquinho. O que aconteceu? Conta um pouquinho da sua história. Lá em casa, a comunicação lá sempre foi através da música, né? Meus pais, né? E isso, eles passaram, né? Esse dom maravilhoso que é louvar ao Senhor. E era muito comum lá em casa, né? Um tá cantando na sala, outro na cozinha, né? No carro a gente ia saindo e já ligava logo um som e a gente começava a cantar. E isso foi desenvolvendo com o tempo, né? A gente começou a sair mesmo pequenos, atendendo convites, cantando em eventos da igreja. Era maravilhoso. É muito bom lembrar desses momentos assim em família, né? Onde a gente cantava com aquela alegria, aquele prazer, né? Desde pequeno. Desde pequeno. Isso, isso. Você, o Elton e o Anderson. Isso. E daí, aconteceu um acidente com você. Isso. A partir daí, né? Eu quero ouvir todo o seu testemunho. Eu não, né? Todos nós queremos ouvir. Como foi esse acidente? Sei que foi muito grave. Quantos anos você tinha? Onde aconteceu? Então, foi no ano de 2011. Eu tinha 16 anos. 16 anos. Isso. E meu pai estava pastoreando o Correio dos Cruz. Uma roça muito bacana. Familiares nossos mesmo que moram lá. E eu estava de servente ajudando meu pai na obra. O servirino, né? Que faz tudo. E, né? Dado um dia, eu estava em cima do telhado. Ajudando meu pai lá na construção. E eu não me recordo bem. Eles não souberam até explicar o que aconteceu. Mas, eles imaginam que uma tábua tenha inclinado, né? A tábua onde eu estava. E eu caí de cima daquela altura. De cima daquele telhado. Na igreja do Correio dos Cruz. Se você conhece. Você estava trabalhando lá, ajudando seu pai na obra da igreja. De cima daquele telhado. Então, eu caí dentro da igreja. Lá da quase 6 metros de altura. Quase 6 metros de altura. Você caiu. Caiu. E nisso, a minha mãe fala que ela estava do lado. A casa pastoral era do lado da igreja. Diz ela que ouviu um estalo muito forte, né? Das telhas quebrando. Mas, o meu crânio, quando bateu no chão também, ele deu um estalo muito alto. Ela conta que quando ela chegou na igreja, todo mundo muito assustado. Sem coragem de aproximar de mim. E diz ela que quando me viu, ela conta que eu estava com os meus olhos virados já roxo. E sem nenhum sinal de vida. Sabe? E naquele desespero ali, muita gente gritando. Vamos socorrer, gente. O mais rápido possível, né? Arrumaram um motorista, meu tio. Quando eles estavam me colocando dentro do carro. A minha mãe dizia que ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. Primeiro ora e repreende o espírito da morte. Ali, o córrego dos cruz? Isso. É interior. Bem interior. Não tinha recurso médico ali. Ali não. Nada. Eles te colocaram dentro do carro e iam te levar pra onde? Pra Bate-Pó. É. E ali, sua mãe ouviu o Espírito de Deus falando com ela. Ela conta que naquele momento, todo mundo muito desesperado pra me colocar dentro do carro. E ela teve que acalmar todo mundo. Falando, não, gente. Primeiro a gente vai orar. Aí sua mãe orou. É. Foi uma oração, assim, muito rápida e objetiva, né? Ela pôde lembrar de quantas vezes Deus havia prometido pra ela. Que era pra ela sair de casa, abandonar. Às vezes deixava a gente em casa. Correndo perigo, né? Sozinho, à noite. Chuva. Tantos perigos que eles corriam. Ela ouvia muitos conselhos de pessoas dizendo, não faz isso. Passa o tempo com seus filhos, né? Melhor faz, você tá perdendo. E dizeram que naquele momento ali, ela lembrou disso. De um dia que ela montou na garupa da moto. Começou a questionar isso com Deus. Falou, Senhor, não vou fazer isso mais. E diz ela que Deus falou com ela assim, faz a minha obra que eu vou cuidar dos seus filhos. Uma promessa. Uma promessa. E diz ela que lembrou disso quando me viu ali no chão, sem sinal de vida. E ela falou isso. E diz ela que começou a falar isso com Deus. E o Senhor, o Senhor prometeu que iria cuidar dos meus filhos. Nós estamos aqui fazendo a tua obra. O William tava lá em cima fazendo a tua obra, trabalhando na igreja. Eu creio que o Senhor não vai levar o William. Então traz de volta a vida do William. E ela conta que na hora, no mesmo momento, eu tava sangrando muito. Sim, você caiu de costas mesmo. De cabeça. Messa assim? Ah, de ponta. De cabeça. Eu não quebrei nenhuma parte do meu corpo. Só pegou o crânio no chão. Só o crânio. Meu pai tava em frente e ele viu eu passando. Retinho. Então, eles me pegaram tudo mole, sabe? Você já... É. Mas ela conta que naquele momento da oração, ela conta que eu dei um suspiro muito fundo. E ali o sangue já parou de jorrar. Né? Mas foi aquela correria, né? Eles te levaram pra uma de fora. Jocando o carro. E eu dando crises, né? Convulsão. E meu tio conta que eu até estraguei a poltrona do carro dele de tão forte que era, sabe? Porque eu tava tendo os impactos com o corpo, né? E aí você chegou até Matipó. Chegamos até Matipó. Isso era praticamente uma hora da tarde. E ali não tinha a ambulância de UTI móvel que precisava pra me transportar pra BH, né? Tá valorizante. Porque o hospital de Matipó até então não tinha esse recurso. Eles iam te dar só os primeiros socorros. Isso. E eles, assim, na época, eles até comentavam isso entre os médicos mesmo, dizendo, esse menino não vai sobreviver. Né? Ele tá nas últimas. Vai procurar uma ambulância inútil, em vão, porque ele tá morrendo. Ele não chega a Belo Horizonte. Ele não chega a Belo Horizonte. Mas nisso o prefeito da cidade chegou lá, né? A família solicitou a presença dele, né? E daí ele autorizou. Eu fiquei lá em Matipó, no hospital, praticamente de uma hora da tarde até às seis da tarde. Até fazer todo esse procedimento. Até esse processo. Esperando essa ambulância. Eu vim que ela veio de longe também. E você foi... E daí o meu pai teve a coragem de ir comigo na ambulância UTI pra BH. Seu pai e um médico. Meu pai, é... Tinha um enfermeiro junto com o médico também. Você foi transferido pra Belo Horizonte. Isso. E ele conta que na viagem, eles pararam três vezes. Porque o motorista também era um médico, né? Daí ele tinha que... O enfermeiro gritava pra ele. Para porque ele morreu. Ele apagou. Aí ele tinha que te ressuscitar. Aí ele tinha que parar o carro e ir lá atrás e me reanimar. E nisso, imagina o desespero do meu pai. Imagina o desespero do seu pai, da sua mãe e de todos que tinham ficado. Sentado ali, vendo a cena, né? Eles me reanimando toda hora. Eu apagava e me reanimava. William, nessa hora, tipo, seu pai e sua mãe, a fé realmente é da gente atestada, né? Não, como é? Eu sou mãe e eu imagino assim, eu não posso nem imaginar o que sua mãe passou. Sim. Se sequer imaginar. Só de tentar, meu coração já fica assim, senhor, será que a minha fé ia ser tão grande assim, né? Porque eu ia ter que confiar mesmo, né? Sim. Minha mãe foi muito firme, sabe? Muito confiante. Meus familiares falam isso. Eles chegavam, eles me viam e já saíam chorando. E minha mãe firme lá perto de mim. Não chorava em momento algum. Ela, com aquela convicção dentro dela, não. Deus prometeu que meu filho não vai morrer, né? É só uma fase. Ela conta que o meu pai foi mais fraco que ela, sabe? Ele chegou a cair no chão de desespero, né? E porque ele via que os recursos ali, né, estavam devagar, estavam lentos lá no Matipó, né? Ele queria resolver e não conseguia, né? E ele é só da situação, né? Que na hora, quem está vivenciando tudo, às vezes nem pensa direito. Mas hoje, imaginando, só do tempo que foi, do acidente, até você ser transferido, e ainda chegar a Belo Horizonte, um acidente tão grave, a gente já vê a mão de Deus. Sim. A gente já vê o pedaço do milagre acontecendo. Igual Elias, quando ele ora pra voltar a chover, né? Ele manda o moço dele, aí ele fala, tá vendo lá? Você estava destanado na nuvem? Não. Aí agora? Aí ele volta e fala assim, ah, tô vendo bem pequenininha. Mas você viu que o milagre estava chegando. São detalhes, né, por trás de um milagre. Detalhes por trás de um milagre. Deus poderia, né, a situação poderia ser resolvida ali, Carol. Eu caí, minha mãe orar e eu já voltar ao normal, digamos assim, né? Mas esse processo todo que meus pais enfrentaram, minha família vivenciou, né? Assim, foi um tempo de provação, né? Da fé, da confiança deles em Deus. E você ficou quanto tempo em Belo Horizonte? Depois que você chegou em Belo Horizonte, o que aconteceu? Você foi pra UTI? Então, eu cheguei lá em BH, fui direto pra UTI. E aí eles tiraram a tomografia do meu crânio. Cheguei a fraturar toda essa parte. Toda essa parte. Né, só a frontal que não. E daí eles já deram logo o laudo, né, falando. Olha, é cadeira de roda, né? Ele vai... Ter sequelas. Ter sequelas. Se ele voltar no coma, né? Tinha essa condição. Eu fiquei três dias em coma. Três dias em coma. É. E meus pais, nesse tempo, né, solicitando a igreja. Eu lembro que no dia era reunião aqui de pastores, de ministério. E meu pai pôde ligar do hospital pedindo oração. Aos obreiros, né? Então, assim, o campo de Caratinga ficou sabendo o dia dessa situação. E começou a interceder. Meus pais estavam passando, né? Minha família. Interessante que, onde eu estudava, no colégio do Corso do Café, é... Os meus colegas católicos se reuniram na igreja católica do lado da escola, né? E diziam, vamos interceder pelo ilha. Porque, assim, meus colegas cristãos da minha igreja, né? Se reuniam nas salas, né? Pra orar por mim. E eles falaram, não, a gente também tem que fazer alguma coisa. E, assim, eles ligavam. Minha mãe conta que o telefone não parava de tocar o tempo todo, né? Eles passaram por um tempo de ter trauma de ouvido era quando tocar. De tanto que eles recebiam ligações, sabe? Porque as pessoas ficam com o ponto de hoje. Mas a gente também viu o tanto que a gente é amada, né? Sim, com certeza. Porque muita gente preocupada. Sim. E, William, nós daqui a pouco vamos ter que ir pra um breve intervalo. Mas antes, né? Depois da volta, nós vamos continuar. Mas eu sei que deve ter uns dois ou trezinhos, louvores, que falou com você. Com certeza, sim. Falou muito com você desse período. Fazem parte do testemunho. Fazem parte. E você dá uma cafela, um pedacinho de um deles. Sim. Pra gente ir pro intervalo. Sim. Nessa época, antes desse acidente acontecer, eu cantava muito o hino que fala Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Então, nesse processo que eu tava ali em coma, muita gente lembrou disso. Falou, não, o William não vai morrer. O William cantava que Deus é fiel. E nesse processo, muita gente fez votos também. Eu tô arrepiando. Muita gente fez votos falando, não, o William vai voltar e vai cantar na minha casa. Esse hino que ele sempre canta, que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Só o William é fiel. E a gente precisa só ter fé. Só ter fé. Irmãos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para ouvir o final do Testemunho do William. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta. E vamos continuar ouvindo o Testemunho do William Moreira. William, você disse que ficou três dias em compra, em Belo Horizonte. Mas antes da gente continuar daí, vamos retroceder um pouquinho. Eu sei que o Senhor te avisou. Ele te avisou. E o Senhor nos avisa. Se a gente estiver atento, Ele sempre nos avisa quando vem alguma coisa. Ele te avisou. Conta um pouquinho. Como que Ele te avisou? Como que foi esse aviso? Carol, eu vejo isso com um cuidado de Deus, sabe? Eu estava vivendo um processo de primeiro amor muito bacana, né? Eu lembro que eu estudava à noite, eu chegava da escola e tinha uma campanha de oração que eu estava fazendo sozinho. Colocar o despertador três horas da manhã. Orando. E levantando, orando. Porque nessa fase, eu estava enfrentando muitos pensamentos maus. Que eu não era amado. A fase da adolescência. Que eu não era amado. Ah, que eu era um filho muito ruim. Que meus pais não me amavam. Não tinha a atenção das pessoas. É a fase da adolescência. Só que eu vi nisso também um despertamento espiritual para eu me posicionar diante de Deus. Combatendo esses pensamentos, né? Eu lembro que eu acordava de madrugada, orando a respeito de Senhor. Eu sei que eu sou amado, né? Repreende esses pensamentos da minha mente. Eu lembro que eu orava em frente ao espelho, orando para mim mesmo. Falaram, não, eu sou amado sim. Eu tenho um pai, um pai celestial que cuida de mim. Eu tenho um pai terreno, uma mãe terreno também, que me ama, que cuida de mim. E eu comecei a repreender esses pensamentos. Eu lembro que uma noite dessa, a noite anterior ao acidente, eu fui dormir com muito questionamento nesse sentido, né? De identidade. E nessa noite eu acordei com um sonho muito real, que eu estava caindo de cima do telhado. Você estava caindo de cima de um telhado. Caindo de cima do telhado. O telhado da igreja. O telhado da igreja. O telhado da igreja. No sonho eu tentava de todas as formas, não cair, eu caí. E esse sonho se repetiu três vezes. Eu lembro que eu dormi, sonhei novamente. Tentando de outra forma, não cair, eu caía. E na terceira vez, de novo. E eu lembro que eu levantei, um pouco assustado, vi que era muito real, como se fosse uma visão mesmo. E eu orei, apresentei aquele sonho, que eu fiquei um pouco com medo. Repreendeu. Repreendi. E voltei a dormir, tranquilo. No outro dia, eu lembro que eu contei para minha mãe. Falei, é mãe, essa noite. Eu sonhei que estava caindo no telhado da igreja. Aí a mãe, não, você não vai subir lá. Falou que você não sobe. É, você não sobe de jeito nenhum. Porque eles já sabiam que vocês estavam lá, mexendo com a obra da igreja. Só que foi um processo tão rápido. Eu lembro que eu estava arrumando material para ir fazer um trabalho em Pedra Bonita. Onde a gente ia para fazer trabalho, usar computador, internet. E aí eu lembro que eu falei com ela que eu ia fazer esse trabalho. Só que quando eu estava saindo para fazer esse trabalho, eu vi que o meu pai ia subir para o meu lugar. E meu pai estava corcundo, tinha machucado a coluna. Seu pai tinha machucado a coluna. E eu estava pelejando para subir o primeiro degrau da escada e estava um tempão. Não, não vou conseguir, não vou conseguir. E aquilo me deu um medo. Eu pensei, gente, meu pai subiu lá, ele não conseguiu fazer esse trabalho. Ou ele machucar, ele cair. E sem falar com a minha mãe, foi nesse tempo. Eu subi. Sem falar com a sua mãe, sem contar para o seu pai do sonho. E sem contar para o meu pai do sonho. E aconteceu. E aconteceu. E às vezes a gente acha que, às vezes é um sonho, o senhor já está dando para a gente repreender, que ele já vai dar o livramento. Ele realmente já tinha te dado o livramento da morte. Não de cair, mas da morte. Isso confortou minha mãe durante o processo. Ela falou, não, mas Deus nos tinha avisado para o William. Deus mostrou para o William. Isso confortou o coração dela enquanto ela esperava em Deus o milagre. E ela era muito decisiva na palavra dela. Ele dizia, não, Deus faz o milagre e Deus faz o milagre completo. O William vai voltar para casa sem sequela nenhuma. Ela vai voltar perfeito, do jeito que ele veio. Do jeito que a gente conhece o William e vai voltar para casa. E você tira alguma lição desse sonho de dar ouvido à voz do Espírito Santo? O que você aprendeu relativo a esse aviso? Com certeza é estar atento. Deus fala por meio de sonhos. Eu creio muito nisso. Deus já falou diversas vezes comigo através de sonhos. Então, eu entendo que foi um sinal de Deus. E uma forma de Deus cuidar também da minha mãe e dos meus pais durante esse processo. Eu precisava muito ajudar meu pai. Não tinha outra pessoa para fazer o serviço que eu estava fazendo. Se você tivesse contato para ele, ele não teria deixado. Ele não deixava eu subir. Depois ele questionou isso. Mas foi uma permissão de Deus. Foi um processo que a minha família... Deus permitiu a minha família passar. Grandes aprendizados. A fé deles. Eles cresceram em fé e maturidade espiritual através disso. Com certeza. E depois, voltando agora, depois desses três dias de coma, você acordou? Sim. Eu voltei do coma. E... Daí, todos os dias, eu passava por diversos testes, né? E... De memória, né? Para ver como estava o meu raciocínio. E daí, eles foram percebendo, né? Meu desenvolvimento. Né? A minha recuperação. Sendo muito rápida. Né? Eu reconhecendo todas as pessoas que iam lá me visitar. Não estava tendo sequelas? Não. Reconhecendo todo mundo? Todo mundo. E você já tinha voltado a falar? Sim, normal. Eu nem sabia porque eu estava lá. Você nem sabia? Nem sabia. Você só lembra a sua última memória? Não tive nenhuma memória, assim. Não? De cair? De cair, de queda, graças a Deus. Nada? Nada. Você só lembra que você estava em cima do telhado? Eu acordei e, assim... Para mim, eu estava em um lugar tranquilo, na minha mente, porque eu acordei do opado de remédio, né? Então, assim, eu só perguntei porque eu estava lá. Aí, na hora, a enfermeira falou, não, você passou mal. Então, eu já fiquei tranquilo. Né? Quando eu vi meu pai, eu comecei a questionar muito. Aí, a minha mãe com medo de me falar o que tinha acontecido de fato, né? Aí, minha mãe saiu, eu lembro que eu perguntei a um enfermeiro e ela me falou. A enfermeira que ele te contou? Falei, não, meu filho, você caiu em cima de um telhado, quase seis metros de altura. Você lembrou imediatamente do sonho? Sim. Aí, eu já falei, nossa, eu estava trabalhando. Aí, veio a minha memória. Realmente, né? O remédio calmante ali, né? Aí, eu senti que a minha cabeça estava alta. E, realmente, inchou. Né? Toda essa parte aqui, onde fraturou o crânio. E você precisou passar por algum procedimento cirúrgico? Não. Não. Só ponto. Os médicos diziam isso, né? Que eu tenho que abrir minha cabeça. Tem uma parte do testemunho que, assim, minha mãe estava na casa de uma prima minha lá de Belo Horizonte. A Adriana e os familiares da Adriana ali ajudaram muito minha mãe. Tia Maria, né? E foram usados por Deus, assim, para cuidar dos meus pais nesse tempo. E a minha mãe, nesse dia que o médico disse, olha, hoje o Willian vai passar por um procedimento cirúrgico. A gente vai abrir a cabeça do Willian. A minha mãe conta que ela foi para a casa da Adriana muito triste, né? E ela conta que ela chegou ali e ela só chorava. Nesse dia ela chorou. Ela chorou. Nesse dia ela desabou. Sabe? Ela falava com Deus, Senhor, eu não quero. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer a obra completa. Eu não quero que abra a cabeça do Willian. E ela conta que uma mulher estava passando na rua. Ela não conhece essa mulher. Minha prima não conhecia essa mulher. E essa mulher perguntou. Tem alguém aí dentro dessa casa? Diferente? Alguma pessoa de longe que está te visitando? Aí minha prima falou. Tem? Minha prima está aqui. Ah, tá. Eu preciso orar por ela. Aí diz minha mãe que essa mulher entrou e falou para ela. Descanse o seu coração. Eu estou cuidando do seu filho. Do mesmo jeito que eu te prometi. Descanse o seu coração. Fique em paz. Minha mãe voltou a ficar feliz, confiante em Deus novamente. E voltou para o hospital já confiante em Deus. E já sabia. Mesmo que o médico fizesse mais exames, mas eu não iria passar pelo procedimento cirúrgico. E eu lembro desse dia que eu entrei para fazer a última tomografia. Minha mãe foi junto comigo, tranquila. Tranquilo. Me tranquilizando. Não, meu filho, pode ficar em paz. Para ver se ia acontecer ou não o procedimento. E daí, no último laudo que o médico, na última tomografia que eles tiraram, eu cheguei a dar coágulo no cérebro. E daí, eles falaram com ela, olha, realmente ele não vai precisar passar por nenhuma cirurgia. O coágulo que tinha aqui. Sumiu. Sumiu. William, eu fico vendo que quando o senhor, a gente precisa ouvir a voz do senhor e às vezes a gente está com muita coisa na cabeça. A gente não precisa procurar nada. Ele manda na nossa porta, né? Ah, ele cuida. Ele cuida, né? A mulher não foi lá na porta? Foi. Ele mandou ela lá. É muito lindo, né? Eu fico muito emocionada de ouvir, de ver, né? O cuidado do senhor. São detalhes mesmo. Detalhes. E o William, você ficou quanto tempo internado? O total de toda a sua internação? Eu assustava porque eu perguntava assim, os meus colegas de quarto, né? Que era o mesmo caso que o meu. Alguns caíram de um metro, bateu a cabeça, né? E falavam, eu estou aqui tem três meses. Eu pensava lá, nossa, eu vou perder o meu tempo de escola, né? Vou ficar aqui um ano, né? É. E daí, com nove dias, eu lembro que eu estava sozinho no hospital nessa hora. E o médico chegou e me deu alta. Ficou comigo sozinho lá. Depois... Pode avisar os seus familiares. Você está liberado. Nove dias. Nove dias. Eu lembro que nesse dia, eu liguei minha mãe logo, né? Aí a minha mãe chegou lá correndo, como assim, alta? Eu não podia, né? Eu estou... Eu estou espantada. Ela acreditava no milagre, mas ela espantou com rapidez, né? E a vó, quero falar com esse médico. E daí ela foi atrás do médico, né? Perguntar para ele, e o remédio para o meu filho, né? Passa alguma coisa, né? O retorno. E dizeram que encontrou o médico, parece que o médico já estava saindo do hospital. O médico falou, senhora, a senhora estava orando esse tempo todo por um milagre. Seu filho é um milagre. Foi isso que o médico respondeu para ele? É. Não tem remédio, não tem retorno. Leva o seu filho para casa. Seu filho é um milagre. Seu filho é um milagre. Que a resposta é melhor do que essa. Seu filho é um milagre. William, e ficou cicatriz? Não? Não, por incrível que pareça. Da sequela, nenhuma. Nenhuma? Você não teve nem pontos, nada? Nada. Eu fico muito emocionada de ouvir seu testemunho. Eu já conheci uma parte, mas não sabia dele. Você tem quantos anos hoje? Hoje tem 25. 25. Tem quase 10 anos que isso aconteceu. Isso, muito bem fácil. Faz 10 anos. Quais são os nomes dos seus pais? Pastor Elias e, como todo mundo chama ela, Irmã Lena. Irmã Lena, pastor Elias, que Deus os abençoe. É muito lindo. Eu sei que vocês têm várias histórias, mas é muito lindo poder ouvir o testemunho do Ilha. E quero falar que vocês são muito abençoados. Vocês têm três filhos muito abençoados. Que Deus os abençoe. E eu espero um dia receber vocês aqui nos estúdios da ADEC TV, para a gente poder conversar um pouquinho sobre outros assuntos. E um grande abraço para vocês dois. William, nós vamos encerrar. Queria que você encerrasse deixando um recado e com mais um louvor também. Você fala que foram dois louvores que mexeram mais com você nesse período. E eu aprendi muito com isso. Nós somos testemunhas vivas. Vivas. E voltei para a escola e todo mundo me via claramente como um milagre de Deus. Quase que eu não acreditava. Fizemos um culto de gratidão na escola. E assim, tivemos muitos, muitos testemunhos. Foram tantos cultos que eu participei. Você tinha que louvar? Não foi? Pessoas fizeram votos. Não, quero ir na minha casa. E sem comunicar um com o outro. Mas quando eu cheguei, já começaram a marcar. E assim, foi algo tremendo. As experiências que eu tive com Deus a partir de então. Deus me curou. Daquela fase de me questionar tanto. Questionar a minha fé. Então assim, eu... Ele curou tudo de uma vez. Passei por esse processo de maturidade. E assim, a paternidade nele, curada. Então, para mim foi algo maravilhoso. Só ele mesmo podia fazer por mim. Hoje você tem a sua identidade firmada, né? Filho amado de Deus. Sim, com certeza. Não tem dúvida nenhuma, né? Eu e ele, questionamento nenhum. É. Porque foi rápido a sua cura. Nove dias. Nove dias. Para os seus pais, né? Até sua mãe assustou depois, né? Medo da gravidade. Nove dias. Deus cuida. Deus cuida, né? Zeloso em cuidar. Eu falo rápido assim, né? Porque você fala assim, né? Deus... A cura que você falou era o questionamento, era a sua cura de paternidade. Tantos viram milagres externos, né? Serviu de edificação para muitos, né? Mas eu enxergo isso como um cuidado de Deus comigo, né? Com a minha identidade nele. Isso é um milagre interno. Milagre interno. Com certeza. Meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Vocês vão ver o William muitas outras vezes no nosso programa, né? Louvando ali com os jovens. William, você pode deixar um recado, se tiver algum versículo naquela época que também falou com você. E termina dando mais uma palhinha do outro, e no outro louvor que mexeu. Amém. E fizemos, eu lembro, um culto de gratidão a Deus, né? Meus colegas da escola puderam participar, meus familiares. Foi um mover de Deus muito lindo, né? Porque nós podemos declarar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade. E hoje, assim, revisitar essas memórias é muito gratificante para mim, sabe? É ter um renovo da minha fé novamente. Amém. Não questionar o poder do nosso Deus. E declarar o tempo todo que Ele é fiel, né? Para cumprir suas promessas. Sempre. E eu cantava também nessa época o hino Te Agradeço, né? Te Agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te Agradeço Jesus, Te Agradeço Eu Te Agradeço Te Agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te Agradeço, Senhor Obrigado William, obrigado mesmo Eu agradeço Espero que vocês de casa tenham sido edificados com esse testemunho do William E esperamos vocês no próximo programa Aqui é a minha história Fiquem com Deus Que Deus os abençoe poderosamente E um grande abraço E vamos adorar ao nosso Senhor Vamos ouvir um lindo louvor Eu tenho um Deus Que não vai deixar Esta luta me matar O desespero me tomar O mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus E não vai deixar E não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar O mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vide E o produto Da oliveira A minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu profetizo O choro dura uma noite Mas a alegria Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio E ainda E ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vide E o produto Da oliveira A minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei E ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vide E o produto E o produto Da oliveira A minta Todavia eu me alegrarei 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 Nada pode calar a nossa adoração Em todo o tempo Nós profetizamos Que a alegria do Senhor Virá novamente Em todo o tempo Nós cantamos Profetizando Que a alegria do Senhor Virá ao amanhecer Quem sabe você está passando Por um anoitecer Muito longo Na sua vida Eu quero profetizar Hoje na sua vida Na sua casa Que o amanhecer de Deus Que a alegria do Senhor Irá raiar aí Na sua casa No seu lar Na situação que você está enfrentando Eu quero profetizar isso Nessa tarde Nesse dia Que você está assistindo Esse programa Receba da alegria do Senhor Receba da paz do Senhor Aí na sua casa Aleluia Adorar é o que sei Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode calar Um adorador E não existem prisões Que contenham A voz de quem Te adora Te adorar é o Senhor Você pode declarar isso Com o seu coração Se eu vencer Te adoro se eu perder Te adoro se eu subir Se eu descer Te adorar é o meu prazer Minha força vem do Senhor E nada pode calar Um adorador Adorar é o que sei Adorar é o que sou E nada pode calar E nada pode calar Um adorador E não existem prisões Que contenham a voz De quem Te adora Senhor Então Minha Alma Canta-te Senhor Grande Oso 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 És tu Amém